o que você acha Lana a traição traiu uma vez acabou ou tem a conversa para entender o que tá errado e eu penso muito também depende do tipo de relacionamento dependendo ali como já é um namoro como tá sabe já traiu é repensa porque é um namoro e dependendo a carga que fica para você trabalhar um namoro dependendo de quanto tempo né então às vezes não vale a pena agora por exemplo um casamento dependendo do contexto vale a pena eu acho que vale a pena porque às vezes foi um caso lá e às vezes o casamento já não tava tão legal então eu já vi casos de ocorrer traição é porque tem que ter muita maturidade para isso né vamos sentar aqui vamos conversar sobre o que aconteceu eu errei mas como é que tava nosso casamento eu falo eu brinco até vamos comparar uma empresa né são dois sócios então tem que sentar os dois que que eu fiz que eu poderia ter feito melhor que que você fez e aí teve já já seguidoras até que não gostaram muito do que eu falei né porque eu falei assim dentro de uma relação eu tenho que olhar minha responsabilidade também eu posso ter sido traída mas qual a minha responsabilidade nesse contexto em tudo isso aí teve até uma pessoa que saiu a Lana tá dizendo que eu sou culpada dele não tem me traído tem gente que deturpa né falei não não é isso mas eu também não olhar como é que tava como é que eu estava dentro dessa relação como é que eu posso melhorar porque se eu sempre coloca a culpa olha ele fez isso ele não presta então tava perfeita tudo certo nessa relação ele não presta como é que eu posso melhorar essa relação então eu digo assim olhar o cara todo porque eu já atendi casos da do homem trair mas aquela mulher não tava disponível para aquele homem e depois olhar lá eu não tava mesmo eu nem não tinha mais admiração não ia mais para cama com ele mesmo eu tava focado lá no meu pai mesmo que meu pai tava com problema eu sou apaixonada pelo meu então assim o pai tava no lugar do esposo então é não é que ela é culpada porque eu ele ele foi lá e que extrair mesmo e tudo mais assim eu posso fazer diferente agora eu entendi também o cara para melhorar nossa relação posso fazer diferente e aí sim a relação pode melhorar muito isso eu acredito muito mas é os dois sentarem conversarem mesmo até anotar no papel se for o caso que que eu não tô gostando que eu não tava gostando dessa relação que eu tô gostando que a gente pode mudar é isso é uma construção mas as pessoas elas elas não 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 tem essa essa sabedoria né eu tava até conversando ontem que para trabalhar por exemplo a eu quero ser psicoterapeuta Nossa então vou fazer tal curso aí eu quero falar no Instagram Nossa então tem que treinar aqui fazer um curso de oratória eu vou aprender a falar vou aprender a escrever nas relações não as relações a gente saindo a seja que Deus quiser quem vier veio a gente a gente não se trabalha nos relacionamentos a gente já acha que assim é dentro da da área afetiva deixa a vida me levar a gente não não percebe quais são as características desse parceiro Será que eu vou dar certo esse parceiro né Será que e a vida nossa vida financeira como é que a gente então assim tem que sentar e conversar sobre tudo mas as pessoas não conversam e aí vem os conflitos né E aí 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 Obrigado.